Bora falar de uma iniciativa bacana? Um projeto da Universidade Federal de Goiás devolveu o sorriso para 30 idosos de baixa renda. Vamos ver na reportagem da Camila Teixeira. No rosto, o sorriso de quem tem muitos motivos para estar feliz. Dona Helena perdeu todos os dentes há mais de 30 anos e usava uma prótese antiga, só na gengiva superior, o que limitava o que ela podia comer. Não conseguia comer nada duro, eu só comia só se fosse sopa, ou barana que era molinha. Mesmo problema enfrentado pela Olinda. Eu masticava só do lado direito, porque desse lado aqui tem uma falha muito assim, a gengiva aqui, é baixinha aqui, sabe? Eu falo até que ela estirou o osso, mas não é nada, a gente que pensa, né? A partir de agora, as duas idosas não vão precisar mais selecionar os alimentos. Elas ganharam próteses novinhas. Isso graças ao projeto de extensão Volte a Sorrir da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Alunos e professores são os responsáveis pelo resgate da estética e funcionabilidade dos dentes de 30 idosos que são desdentados. As próteses foram confeccionadas na própria universidade, sem custo algum para os pacientes. Os idosos foram encaminhados pelo SUS ou pela Secretaria Municipal de Saúde e passaram por uma triagem. Hoje, 16 milhões de brasileiros não têm dentes na boca. A universidade tem um compromisso com a ciência, mas ela também tem um compromisso com a comunidade. Então, esse atendimento foi direcionado a essa parcela da população carente, sem dentes, e que foi um tratamento realizado totalmente gratuito. De um lado, a gratidão estampada nos novos sorrisos. Do outro, a satisfação de quem ajudou a devolver a alegria a tanta gente. Afinal, o sorriso é a expressão máxima da alegria, do contentamento e do bem-estar de uma pessoa. E os dentes são os protagonistas do sorriso. Eu acho que eu vou comer de tudo, né? Agora eu quero comer carne cozida, frita, de qualquer jeito. Que delícia, que coisa boa, né? Porque os dentes não são apenas o nosso cartão de visita, que é legal, deixa a gente com aspecto alegre. Mas também tem essa questão funcional, né? Até a saúde delas vai melhorar depois dessa. Que bacana essa iniciativa. Então, de parabéns.